A desconfiança sempre vai existir. Você ficou tanto tempo lá na sala da Ruth conversando com ela? Tô sentindo um ciúminho aí, hein? O romance pode acabar. Eu acho melhor a gente não misturar amizade com algo a mais. É melhor a gente parar por aqui, senão as coisas podem acabar piorando. E o que nem começou já tá dando errado. Eu fiquei sabendo da boca do próprio André que ele fez uma aposta com o Flamengo que ele te pegaria. Nesta quarta, oito e meia da noite. Poliana Moura.